Fala aí galera, beleza? Bom, aqui é o Felipe com o vídeo número 380 de X-Prem 11. Aqui é o CS na Citation S-550, tá carenado aqui, com matrícula papatrânico, lema índice Você sabe que eu reconhecei com esse desafião. Sim, eu conquistar 5 Whindersson Nunes. Só infelizmente não poderei ter essa praca hoje, cá. Infelizmente, a partir de sair com o Mário Henrique, ele não quer que eu deixe, cá. Que eu libere pra vocês, então eu peço desculpa sair por não liberar, cá. Mas bom, nós iremos passar aqui um consente de São Paulo, Guarulhos e pra Florianópolis. Vamos passar aqui não. Vamos passar aqui. Tem que ser isso aqui. Que frequência livre. Mas eu peço desculpas pelo currículo, galera. Bom, galera. Vamos lá. Vamos passar aqui, são assofôr, né? Hum. 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 Pode ficar grudar. Tem que識ar. Tem que ver aqui nela. Eu irei de vermelho aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.